Oi, pessoal, tudo bom? Maria Vitória Ramos aqui de novo. Eu sou diretora e cofundadora da Fiquem Sabendo, uma agência de dados independente especializada na lei de acesso à informação. A Escola de Dados nos convidou para trazer um pouquinho de lei de acesso para vocês nesse curso Jornalismo de Dados Local. No primeiro módulo, a gente viu a introdução e a história da LAI. No segundo módulo, a gente viu como funcionam, onde fazer os pedidos e como associar a LAI ao jornalismo. E agora, o terceiro e meu módulo preferido, como montar uma solicitação 10 de 10, onde a gente reuniu as principais dicas e experiência acumulada da nossa equipe, que tem aí 5, 6 anos de acesso à informação diário. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Fiquem Sabendo, e se inscrevam na newsletter Don't Lie to Me. A gente vai estar sempre mandando base de dados e dicas inéditas para vocês, gratuitamente. Nessa aula, nós vamos ver o que você tem que fazer antes de começar as suas solicitações, como estruturar um pedido conciso, completo e efetivo, o que fazer para evitar os obstáculos mais comuns na LAI, e as dicas de olho da nossa equipe da Fiquem Sabendo. Então, vamos lá, mãos à obra. Monte um pedido 10 de 10. Os 10 passos necessários para um bom pedido de acesso à informação, mais um bônus. Bom, a primeira parte é a pesquisa. Você precisa ter um mínimo de conhecimento sobre o que você vai perguntar e para quem você vai perguntar, para não sair colocando pedido à toa e se frustrando no final, né? Então, a primeira pergunta é, as informações são de responsabilidade de qual instância? No caso da educação, por exemplo, você vai ver que os anos educacionais são divididos de responsabilidade entre município, estado e união. Então, por exemplo, não adianta você perguntar de Universidade Federal para a Prefeitura de São Paulo, e também não adianta você perguntar de fila de creche, que é uma responsabilidade exclusiva do município, para o estado, porque eles não vão ter essa informação. A segunda parte da pesquisa é, uma vez que eu determinei qual instância que eu vou perguntar, eu preciso descobrir qual é o órgão ou o departamento específico dentro do órgão que eu quero questionar. No caso da segurança pública, por exemplo, você tem aí, no mínimo, quatro órgãos para você poder direcionar a sua pergunta. E cada órgão tem uma especificidade de assuntos que ele lida. Então, não adianta eu pedir para a polícia militar número de inquéritos ou informações sobre desaparecidos, por exemplo, porque quem cuida disso é a polícia civil. Também não adianta eu pedir para a polícia civil informações sobre presídios, motins em presídios ou obras em presídios, porque quem cuida de presídio é a Secretaria de Administração Penitenciária. Da mesma forma, não adianta eu pedir para a polícia militar informações sobre o gasto em segurança pública, porque quem vai cuidar do orçamento geral é a Secretaria de Segurança Pública. Então, dá essa pesquisada. Normalmente, no Google, você encontra isso rapidinho. A segunda parte é o recorte. A maioria dos pedidos são negados por serem genéricos demais. Então, faça logo, passa logo a tesourinha para você não ter o risco de chegar lá no final e não te responder em nada porque você pediu coisa demais. Então, a primeira coisa é você definir um período específico. A gente, normalmente, pede a série histórica existente. E aí, a palavra existente é importante, porque se você pedir Ah, eu quero a série histórica de tal a tal ano e ele não tem um desses anos, pode ser que ele negue o seu pedido por completo. Então, peça a série histórica mais antiga possível. E, ou também, um período bom é de 3 a 5 anos. Você também precisa definir especificamente o local. Você está falando da cidade de São Paulo, você está falando de uma região específica, você está falando do estado, defina de onde você está falando. E terceiro, a área ou a temática. Ajuda muito se você fizer perguntas sobre programas ou políticas públicas específicas. Por exemplo, se você quiser informações sobre financiamento na educação. Se você falar especificamente do Fundeb, muito mais provável que o órgão tenha as informações necessárias para você. Por exemplo, as embaixadas. Você não precisa pedir para todas as embaixadas. Pelo contrário, o seu pedido com certeza vai ser negado. Mas, se você definir que você quer as comunicações sobre comércio exterior entre Brasil e Cuba, ou Brasil, Cuba e Argentina, por exemplo, sua probabilidade de conseguir resposta é muito maior. Terceiro, especifique. Você precisa ser claro e conciso no seu pedido. Porque é um outro servidor que não te conhece, não sabe da sua pauta, que vai tentar entender e responder a sua pergunta da melhor forma. Então, determina exatamente. Vamos lá. A gente pegou o que a gente quer. São boletins de ocorrência de crimes contra a dignidade sexual. Aonde? No metrô de São Paulo. Quando? Entre janeiro de 2014 e janeiro de 2019. Classificados por. E aí eu defino em lista o que eu quero que esses dados tenham de colunas. Eu quero saber os crimes de dignidade sexual separados por gênero, por idade do autor e da vítima, pelo local da ocorrência, enfim. Então, e a dica é usar lista que facilita muito o entendimento do servidor e tem uma probabilidade maior de não faltar nenhum pedaço do que você pediu. Quatro, pergunte. Na hora de montar um pedido, faça o mesmo exercício que você faz para montar um lead. Você tem que saber o que, ou seja, qual é a ação, o objeto, o documento a que você se refere. Quem? Quem é o agente ou o programa, se é o Bolsa Família, se é o Mais Médicos e o setor. Eu quero resposta do setor de inteligência, enfim. E quando? A data ou intervalo ou período que você quer saber. Onde? O lugar. Como? O modo. E por quê? Agora, o porquê é só em caso que você imagine que vai facilitar o servidor entender o que te dá se você explicar para que você vai usar. Mas você não precisa dar nenhuma justificativa para fazer pedido de acesso, né? Quinto, indique. Se você está pedindo uma informação, um dado que já foi mencionado de alguma forma na imprensa ou num site oficial do governo, indique o URL. Passa o link onde você encontrou a informação, que o servidor também vai poder acessar e tem uma ideia melhor do que exatamente ele tem que te fornecer. A gente deixa sempre uns exemplos aqui. Depois, se você quiser voltar para o slide e copiar o exemplo, fica à vontade. Sexto, antecipe. A maioria dos obstáculos da live são conhecidos e recorrentes. Então, você pode evitar eles logo na largada. A gente não faz nenhum pedido de acesso à informação que não contenha no final um disclaimerzinho explicando que formato aberto é XLS ou CSV ou ODS e que PDF não constitui dado aberto. A gente já deixa isso claro porque, apesar de para a gente que trabalha com dados parecer óbvio, muitas vezes para um servidor de um órgão menor ou que é pouco questionado, ele não recebeu esse treinamento. E isso não é óbvio. Então, a gente já deixa lá, claro. Ah, para quem quiser saber o problema que um PDF pode gerar, vem ler a história da Juliana Dalpiva, repórter do Globo, em entrevista Fiquem Sabendo. Ela conta como foi o trabalho para fazer aquela reportagem dos laços da família Bolsonaro nos últimos 28 anos. Não conseguimos nem fazer raspagem porque o PDF da câmera era muito ruim. Os programas não liam. Tivemos que transcrever manualmente. Agora, no Congresso da Brage, a Juliana postou uma foto das planilhas que ela teve que fazer manualmente. Então, se previna e já peça antes para ninguém mandar PDF. Agora, seu pedido já poderia até ser encaminhado. Mas a gente vai chegar até os 10 passos e o bônus para deixar ele perfeito. Então, aprimore. Peça ao órgão que separe as informações que podem ser fornecidas das que não. Se você estiver pedindo uma informação que você acha que pode ser sigilosa ou que o órgão vai ter uma dificuldade de mandar, já avisa que ele pode te mandar um pedaço e, se o outro tiver algum problema, ele separe esse outro e vocês discutem isso em recurso. Mas, assim, você já garante pelo menos um pedaço da informação. B. Peça que o órgão justifique a negativa completa ou parcial. Ou seja, não adianta só me dizer que não tem o dado ou que não pode me dar o dado. Eu quero saber por quê para cada pedaço da minha negativa. E. C. Já peça logo de saída que o órgão reencaminhe o seu pedido caso não seja o detentor da informação. Porque, apesar do costume ou da prática certa ser encaminhar logo em seguida, alguns órgãos vão esperar até o último dia para encaminhar. E aí, seu pedido vai atrasar. A gente deixa aqui, de novo, um exemplozinho da Fiquem Sabendo para vocês quiserem copiar. Basicamente, você junta o textinho do slide 6, antecipe, com o textinho do slide 7, aprimore, e você tem aí o fim de pedido perfeito para não ter nenhum problema. Número 8. Desfirule. O objetivo principal de qualquer requerimento é que alguém entenda o que você está falando. Então, você não precisa ser formal, rebuscado, buscar sinônimos, ou tentar falar como um advogado ou como você acha que um servidor público falaria. Fala normal e simples e direto. Porque, além de você complicar com o rebuscamento, ou prezados, atenciosamente, você vai ter também uma limitação dos caracteres na maioria dos formulários. Então, seja conciso. Nove. Direcione. Vamos lá. Se você está no ESIC Federal, você pode ir lá e selecionar exatamente qual órgão que você quer mandar. Agora, em alguns estados, por exemplo, você não pode selecionar o órgão que você vai mandar. Você manda a pergunta e, internamente, a ouvidoria ou a controladoria geral vai definir qual o caminho e qual órgão vai responder o seu pedido. Então, nesses casos, já indique, no começo do seu pedido, qual é o órgão que você quer questionar. Assim, não tem erro da ouvidoria mandar para o órgão errado ou demorar um pouco mais até o seu pedido ser direcionado. Dez. Separe. Não adianta querer juntar tudo num pedido só. Eles não vão responder ou vão dizer que o pedido é genérico ou que é desarrasado ou que junta várias perguntas de áreas diferentes e você não vai conseguir o que você quer. Então, se você tem três informações distintas para perguntar, faça três pedidos. Se são três subcategorias dentro do mesmo tema, tudo bem, pode juntar num pedido só. Mas agora, se forem para órgãos diferentes, por exemplo, garanta que você separe em dois pedidos porque, senão, você só vai obter uma ou outra resposta. Ou, no pior dos casos, um vai encaminhar para o outro e você não vai receber a resposta de ninguém. E o passo 11, que é um bônus, é o anexe. Se a informação que você quer já tem um pedaço ou está relacionada a algum documento que foi produzido pelo poder público, anexe o documento indicando a página ou o trecho específico a que você se refere, se for um documento grande, né? E caso você já tenha obtido o mesmo tipo de informação em outro órgão ou em outra instância, você também pode anexar esse pedido como um precedente. A gente fez muito isso, por exemplo, no levantamento nacional que a gente fez sobre violência contra a mulher nos estados. Por exemplo, o Amazonas não me respondeu com uma tabela que eu não conseguia trabalhar. O que eu fiz? Eu respondi e, a partir daí, sempre usei o exemplo do estado de São Paulo, anexando o documento que São Paulo me mandou para os outros estados saberem como era uma planilha adequada. A partir daí, praticamente todos os estados seguiram o modelo de São Paulo. E, bom, como eu disse, se for um trecho específico ou algo, já delimita porque o servidor não vai dar um documento grande, tá? Bom, acabamos mais um módulo. E, resumindo, pesquisa prévia é essencial para pedidos certeiros. A estrutura do lead é a base para você construir um bom pedido. Seja conciso, direto, use listas, precedentes e seja muito insistente. Referências e anexos ajudam na interpretação da solicitação e não existe fórmula mágica, mas existem algumas receitas. É isso. No próximo módulo, a gente vai ver o que acontece se você não conseguir o que você quer, mesmo com um pedido 10 de 10. E aí E aí E aí E aí E aí